Música Música Agora ele está ouvindo a história de pequena frêa Um pequeno garmo não mais alta que Tua Pobre Canel Ela é boa na Pobre Canel Não é boa na Pobre Canel É uma pequena chaleira mas muito pequena Na verdade É uma cabana de ursos Os tempos, uma terra de clopas Clopas Cloppa, cloppa, só um coco de bois, hein? Você o vê? Que se foi? Jéssipra, oi? Jéssipra, oi? Faz tempo tempo que nós não temos feito a sazomata. A sazomata. Com um bomba de folha. Atoura de um enorme repas. Mas que diz-je? Um gigantesco repas. Mas que diz-je? De garantir que repas. C'est só... Bah, 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 chérie Doudou, bah, bah, chérie Doudou. Les récordes são mauvaises, C'est ane. A causa da séchefeste, E júcoule os récordes. Nós não temos o moyens Para fazer a senso bacalhá, C'est ane. Cacolete, cacolete. Cacolete, haha. Ah 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 Ele é isso, ele é jovem, ele é jovem, ele é jovem, ele é jovem, oi do gol, que vem agora? A baseira, a classe, o que é a gente! Pesifre, você vai doitro na direção do lado. Pesifre, você sabe que os esprits que habitam essas forças não são tão objetivos? Tudo isso, meu irmão sabe, meu irmão sabe, mas meu irmão não pode lhe exprimir. Uma mangue veio atterrindo até o seu nez. Um pouco mais ela atterrindo diretamente sobre seu crâne. Meu irmão estava tão fãs que ele não pediu para o meu irmão da plena de mangue. Quanto é boa, essa pône! É claro que ela é boa! O meu irmão acabou de se tringue. Ela é boa? Mas quem fala? Quem fala? Eu! Encontrá-Nos fic собир tir 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 Son courage essaye n'éparpio de partout, mais vraiment partout, il ferna les yeux et Masters ee pics épris d'une grande respiration, Ou dirá seu imenso chefe Ne pleure pas mon enfant Je suis impitoyable Mais pas méchant Je vais t'aider Mais avant de continuer Ton chemin jusqu'au mapu Si tu continues J'ai mis le petit devinette pour toi Tu trouves la bonne réponse Je t'aiderai Tu trouves pas la bonne réponse Je te passerai à la molinette de maintenant Je ne suis pas méchant C'est ma nature C'est la règle dans cette forêt Musique À l'arrière À droite À gauche On écarte les chambres C'est mieux La sirène, la balai Chapeau tombe dans l'enfer La sirène est la balai Chapeau tombe dans l'enfer Bande à ma paix Bande à ma paix La sirène Chapeau tombe dans l'enfer Bande à ma paix Tu peux plus la sirène Chapeau tombe dans l'enfer Même les oiseaux Avez C'est qui ? C'est mon hiver C'est mon hiver Il ne faut pas la regarder Non Petit frère sent un boin de cochon lui caresser le visage Um boi, um boi de cocho terminou com uma boa jumelha. A gente vai nos balançar, olha! Música Eu sou o tempo da forma, hein? Não, 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 não! Se você quer encontrar seu caminho... Sim, sim, sim! Você quer encontrar seu caminho? Sim, sim, sim! Então? Eu tenho uma pequena! Uma pequena devinete para você! E o que? 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 E o trabalho que ele faz, ele não pode portá-lo! Quem sou eu? 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 Eu vou partir! Eu vou apenas ajudar meus pais, vocês que fazem a Saison Macaya dignamente! Aplausos Aplausos